Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que João Gomes acabou surpreendendo Amigo e músico da banda, vem entender Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho da banda Trinca de Ases Com participação de Sula Miranda Quem diria em ver Sula Miranda cantando Piseiro Eu achei essa música muito top, por isso eu resolvi compartilhar um trechinho dela aqui pra vocês Pois é rapaziada, e o nome dessa música é Se For Contigo Vale muito a pena conferir o clipe dela, está disponível aqui no Youtube No canal da banda Trinca de Ases Eu achei essa música muito top, Sula Miranda Ela que é conhecida como a rainha dos caminhoneiros Participar de uma música de Piseiro Pode ter certeza que a música vale muito a pena você ir lá e conferir, beleza? E como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez, vamos falar de João Gomes Ele acabou fazendo o ato que chamou muita atenção nas redes sociais no dia de hoje O que acontece rapaziada? Ele acabou que presenteou seu amigo Pedro com um carro Pedro ali que era seu amigo antes mesmo da fama E hoje ele faz parte da banda de João Gomes como violinista E eu achei esse momento muito emocionante, cara E muito difícil ver uma atitude dessa como o João Gomes tem com as pessoas ali Que estavam com ele antes da fama Depois que você ganhou o dinheiro, ir lá e ajudar Eu achei esse momento muito fantástico Resolvi mostrar aqui pra vocês 14 milhão, viu? Foi nada Mas quem vai ganhar um presente é você Brincadeira Do Bascão? É Você não vai viajar Você não vai viajar Hoje não, viado mais nós Duas horas Preste uma notícia pra você Vai ter que ficar aí dirigindo seu carro que tá ali fora Hoje que não vai Vai lá Hoje é não Você tá brincando, hein? Tome aí, ó Pedro, o que foi, Pedro? Pau, eu aí Pedro, você só tá perto de mim, Pedro? Por quê, Pedro? Tô me tremei tanto Pelo, eu tenho ligado um pouco Vai levar ninguém pra dar uma rotinha, não, é? É, agora Tá ligado que escorreu uma lágrima ali, né? Não Hoje tu chorar, tu é doida Se você é um pedrista Ei, mano Caraca Loucura Cuidado Aí Eu não sei agora se eu tô com mais medo do avião ou tô dirigindo aqui Eu tô me segurando aqui Presta atenção, menino Olha Tá vendo? Olha 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 pra você Presta atenção, olha sempre pra frente Que Deus é um pedaço Que Deus é um pedaço Que Deus é um pedaço Ah, que Deus é um pedaço Feliz aniversário Valeu Valeu, B Tamo junto, tá? Ei, valeu Valeu João Gomes tá de parabéns aí Por sua atitude Mas deixa aqui embaixo nos comentários O que é que vocês acharam Dessa atitude de João Gomes Mas assim, rapaziada Aqui pra nós, né? Não é à toa que esse cara tá estourado aí Em todo o cenário nacional Porque é muito merecido, né, velho? Porque esse ato aí de gratidão É muito lindo de ver Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se você nasceu até aqui Lembrando a todos Que o link da música Da banda Trinca de Asas Com Sula Miranda Está aqui na descrição Pra você ir lá e conferir Muito obrigado Eu espero vocês a qualquer momento Tamo junto Tchau